Vou começar com as relacionadas à política, Kim. O Carluxo hoje... O Carluxo hoje nos culpou junto com o importante influenciador Kim Paim pela derrota de Jair Bolsonaro e pela ascensão de Lula ao poder, né? Eu respondi lá e eu vi que você respondeu ele também. O Carluxo, veja, ele costumava xingar várias pessoas, mas nessa virada de ano ele tá focado em nos atacar. Por quê? E também responda ele, por favor. Não, olha, respondendo o Carluxo com muita calareza. Primeiro, Carluxo, você vai ser preso, né? Assim, meu irmão, se preocupa com quem vai te levar o cigarro, se preocupa com as visitas do Léo Índio lá pra você, você vai ser preso. Você tem outras preocupações. E em outro lugar é o seguinte, Jair Bolsonaro perdeu muito por culpa sua, que ficou colocando um monte de ideia maluca na cabeça dele, ficou radicalizando o discurso, que ficou com a sua mentalidade hegemônica de querer destruir na direita todo mundo que não pensa como Jair Bolsonaro, todo mundo que não fosse a desista. Eu lembro eu tava vendo o meu canal ali, os vídeos de 2019, eu lembro, pô, crítica eu ainda, olha só o título, hein? Crítica construtiva ao governo. Nossa, veio uma enxurrada de porrada, assim. Pô, eu falava com o Paulo Guedes, falava com o Bolsonaro, falava, gente, pelo amor de Deus, tá, vamos seguir aqui e tal, vamos, né, pô, a gente tem uma oportunidade de ter a direita no poder durante 16 anos, a gente tem nossas diferenças, mas agora dá pra gente construir. Aí, pô, chega a galera pra chamar a gente no dia 26 de maio pra manifestação, pra fechar o Congresso Nacional e fechar o Supremo Tribunal Federal, né, no meio da votação da Reforma da Previdência, não bastasse o absurdo de querer defender manifestação golpista, fizeram manifestação golpista inútil, porque não ia ter golpe nenhum, nas vestes da Reforma da Previdência, isso custou 200 bilhões de reais, porque o Congresso cobrou mais caro pra fazer a reforma, né? Então, Carluxo, primeiro, você vai ser preso, né, você tava lá com a, com a personal trainer, lá funcionária fantasma, você tava lá com o esquema de rachadinha, envolvendo sua mãe, primeiro, Carluxo, é, eu entendo que você tenha, é, é, esses problemas psicológicos, porque o seu pai te utilizou, é, muito cedo, quando você tinha 17 anos de idade, você ainda tava no ensino médio, o seu pai te utilizou para brigar com a sua própria mãe, o seu pai usou você pra ser candidato contra a sua própria mãe, numa briga de casal. Então, eu entendo que você tem esses problemas, essas deficiências. Agora, é, não desconte e não, não externe essas suas deficiências, né, nas outras pessoas, vá buscar ajuda, vá buscar ajuda psicológica, vá buscar amigos, vá buscar sua família, né, não, não tentar ser hegemônico, escroto com as outras pessoas, achando que você vai estar construindo alguma coisa com isso. Cadê o seu pai agora? É, que seria o grande líder da oposição? Sumiu, sumiu. O Aécio, quando perdeu pra Dilma, já apareceu mais do que o Bolsonaro, agora que perdeu pro Lula. O Aécio, pelo menos, deu um discurso na tribuna, um único discurso quando ele perdeu pra Dilma. Seu pai nem isso, você fica usando a conta do seu pai, fingindo que ele ainda é presidente. É verdade. Deve ser ridículo, você é patético. Ah, conseguimos, conquistamos XYZ, não sei o quê, aí um monte de puxa-saco lá, parabéns, presidente, de não sei o quê, não é, mas presidente, acabou, cara. Acabou. Para de utilizar a rede do seu pai de parquinho. Você é um vereador do Rio de Janeiro que nunca tapou um buraco de rua, nunca mandou fazer uma poda. Sua cidade, aliás, está um lixo, está uma porcaria. Tem muito trabalho pra fazer dentro da sua cidade e você aí querendo ainda ter controle hegemônico na direita, você não vai ter mais controle nenhum, meu amigo. Você não tem mais SECOM, você não tem mais dinheiro, você não tem mais rede de robô, você não tem mais um presidente da república pra ficar negociando com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Carluxo, vai cuidar da sua vida que você vai ser preso, irmão. Vai querer ficar brigando com a gente? Primeiro, que você não tem capacidade cognitiva pra brigar com um primeironista de Academia MBL. Segundo, que a incompetência de Jair Bolsonaro, as traições de Jair Bolsonaro e o fato de Jair Bolsonaro ter soltado e permitido que o Lula disputasse a eleição e ter destruído a Lava Jato com Augusto Aras foi o grande responsável por vocês entregarem o país pro PT. Era pra direita governar esse país por pelo menos 16 anos. Ficou aí colocando na cabeça do seu pai que tinha que ser antivax, que era uma coisa tão simples, tão simples, qualquer imbecil seria capaz de falar, olha, vou colocar dinheiro aqui na Fiocruz, vou colocar aqui dinheiro no Instituto Butantan, aí quando o Dória viesse pagar de pai da vacina falasse, dinheiro do Instituto Butantan foi eu que mandei, ah, o Fiocruz veio aqui, eu que mandei e tava lá do lado da primeira mulher a ser vacinada e pronto, assim, mas não, preferiu mostrar cloroquina pra uma Ema. É esse tipo de coisa que você incutiu na cabeça do seu pai e que fez você destruir a carreira política da sua família inteira, afundar a direita brasileira e fazer com que o país agora tenha o Lula sendo celebrado por líderes mundiais como grande democrata. Parabéns, viu, Carluxo? Comeora bastante na cadeia. E aí, Obrigado.